Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom saber! Então, já tomaram água? Isso, toma água. Quem não tomou, pega a garrafinha, senta aí bem acomodado e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá, aula 133, 19 de julho, segunda-feira, nossa área de linguagens. E o nosso tema é revisão, parlendas, adivinhas e cantigas. Vamos lá? Marca aí no seu calendário a data de hoje e vamos começar. Começar a semana com a alegria da sabedoria popular, é, da sabedoria folclórica. Vamos lá para a revisão do percurso? Vamos nessa. Adivinhas. Você sabe o que é adivinhas, você brinca de adivinhas, mas você lembra das características das adivinhas? Aquelas que nós estudamos no início do percurso, das aulas aqui do YouTube, lembra? Vamos ver se você lembra o que é que uma adivinha tem. Ah, Proélida, toda adivinha tem que ter isso. Se não tiver isso, não é uma adivinha. O que será? As adivinhas também são conhecidas como charadas ou adivinhações. E o que não pode faltar? As adivinhas, elas sempre começam com uma frase. O que é, o que é? E o que é que mais tem numa adivinha? Que quando você bate o olho lá naquele texto, você sabe. Ah, isso aqui eu já sei, é uma adivinha. O que é que tem no texto? Além de o que é, o que é? Isso mesmo, sempre terá uma interrogação no final. Porque as adivinhas, adivinhações ou charadas, elas são perguntas. Isso mesmo, são perguntas que requer que a gente pare um pouco para pensar, para dar a resposta correta. Vamos recordar algumas? Vamos lá? O que é, o que é? O que é, o que é? Que quanto mais eu tiro, mais eu tenho. Pensa aí, o que é, o que é? Que quanto mais você tira, mais você tem. Pensou? O que será? Fotografias, isso mesmo. Quanto mais a gente tira, mais a gente tem. Próxima adivinha, vamos lá? O que é, o que é? Qual é o queijo que mais senti dor? E aí, o que você acha? Qual é o queijo que mais senti dor? Vamos ver? Um, dois, três e... O queijo ralado, isso mesmo. Próxima adivinha? O que é, o que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. O que será? Quanto mais seca, mais molhada fica. Pensa aí, algo do seu dia a dia. A toalha, isso mesmo. Vamos para mais uma? O que é, o que é? O que a zebra disse para a mosca? O que será que a zebra disse para a mosca, gente? Você está na minha lista negra. Olha para isso. O que é, o que é? De dia fica no céu e de noite fica na água. O que será que de dia fica no céu e de noite fica na água? Quem sabe a resposta? Coloca aí no chat. Vamos lá? O que é, o que é? Que de dia fica no céu e de noite fica na água. O que será? A dentadura. Isso mesmo. Agora, nós vamos passar para uma outra parte da nossa revisão. Mas antes, nós vamos assistir esse vídeo. Vamos lá? Vamos quebrar a casca. Uma par lenda, hoje vamos cantar. Se você conhece, pode me acompanhar. Chegou a hora de saber que par lenda canta. É a par lenda. Um, dois. Feijão com arroz. Um, dois. Feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis. Falar inglês. Sete, oito. Comer biscoito. Nove, dez. Comer pastéis. Agora sim. Vamos transformá-la em canção. Um, dois. Três, vai. Um, dois. Feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis. Falar inglês. Sete, oito. Comer biscoito. Nove, dez. Comer pastéis. Eu disse nove, dez. Comer pastéis. Olha a mordida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever em nosso canal. Conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho em nosso canal. E agora nós vamos para a nossa revisão, onde fala sobre as parlendas. Você já sabe o que é parlendas. Você brinca utilizando as parlendas. Mas você lembra das características de uma parlenda? Vamos lá? Formada de pequenos versos. Recitadas nas brincadeiras de criança. São fáceis de memorizar. Essa você conhece. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Quantas das vezes a gente está na escola e durante o recreio, ou mesmo durante as aulas, nós recetamos as parlendas. As parlendas, assim como as advinhas e as cantilhas, e várias outras coisas da nossa cultura, têm a autoria anônima. Nós não sabemos quem as escreveu. Foi passada de geração em geração, de boca em boca. Hoje, nós temos escrita nos livros, em revistas, em panfletos. Nós utilizamos nos livros didáticos, nas atividades. Pois é, mas antigamente não havia elas escritas. Todas eram faladas e cantadas apenas. Hoje, eu e você, podemos analisar as letras, identificar onde estão as rimas, quantos versos, contando com o lápis no nosso papel, aonde ele estiver escrito. Vamos para mais uma parlenda? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. E essa? Quem costicha o rabo espicha, come o pão com a argatixa. E aí? Tem umas que são bem pequenininhas e outras parlendas são bem compridas. Vamos ver se temos outra? Vamos lá? E essa aqui foi a que a Pró trouxe o vídeo. Isso mesmo. Um vídeo de uma turma que recita as parlendas e transforma em músicas com os ritmos atuais. Isso mesmo. Então, um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar em inglês, sete, oito, comer biscoitos, nove, dez, comer pastéis. Nós brincamos de pular corda, nós brincamos de esconde-esconde. E nós brincamos, durante essas brincadeiras, nós utilizamos muitas parlendas. Principalmente quando nós estamos pulando corda. As cantigas, as cantigas de roda, assim como as parlendas e assim como as advinhas, que fazem parte da cultura popular, daquela herança passada de geração em geração, falada, transmitida dos mais antigos para os mais jovens, através do canto, da música, da fala. Nós herdamos e nós utilizamos muito. Quem nunca brincou de roda? Quem nunca cantou uma cantiga de roda? Fora as outras cantigas, as canções de Ninar, aquelas de embalar o bebê para dormir, não é verdade? Mas você lembra quais são as características de uma cantiga, de uma cantiga de roda? Melodias de ritmo claro e rápido. Elas favorecem a memorização. As cantigas de roda possuem uma melodia e um ritmo e uma forma. As palavras, elas facilitam a gente memorizar. A gente não precisa escrever a cantiga de roda para chegar em uma brincadeira com os amigos, com os coleguinhas e precisar pegar o papel para cantá-la. A gente só precisa aprender gravando aqui, na memória. Uma outra característica das cantigas de roda tem a presença de repetições. Algumas cantigas, elas repetem e voltam e repetem de novo e vão repetindo, repetindo. Isso é uma coisa muito comum das cantigas de roda. Mais uma característica, elas podem ou não ter rimas, assim como as parlendas também. Algumas parlendas não possuem as rimas. As cantigas de roda, elas são fáceis de memorizar porque são alegres, têm uma melodia e um ritmo bem claro, são rápidas. E devido às suas repetições, a gente consegue gravar a letra da música bem mais rápido. Olha só, você lembra o que são rimas, os versos ou as estrofas? Isso. As rimas, os versos e as estrofas fazem parte da estrutura das cantilhas. Das cantigas de roda, das cantigas de minar, das músicas. Geralmente o gênero musical, ele é bem rico em rimas, versos e estrofas. Se eu colocar uma música aqui, uma cantiga de roda, está junto com você, a gente analisar, você consegue identificar esses três elementos de uma cantiga? Vamos ver? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso vem criança, vamos juntos nessa roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. Quem nunca brincou ao ritmo e ao som de Ciranda, Cirandinha? Isso. Ciranda, Cirandinha é uma cantiga de roda, uma música popular do nosso folclore. Ninguém sabe quem a escreveu, mas todo mundo conhece. Onde estariam as rimas? As rimas são palavras que têm um som muito parecido e semelhante. Quando você ouve a terminação das palavras, você consegue identificar se rima ou se não rima com uma ou outra palavra do texto que você está lendo ou cantando. Em Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O jeito que eu li agora para você, você consegue identificar palavras que rimam? Palavras que têm a mesma terminação, que têm um som semelhante? Isso, muito bem. Agora nós vamos analisar o nosso texto e ver a quantidade de versos, quantas estrofes, quais são as palavras que rimam. Vamos lá? Cirandar. Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Apro, mas o nome dar é pequenininho. E isso é um nome pequenininho, mas a pronúncia na palavra cirandar e dar. As terminações têm a pronúncia, têm a escrita parecida. Então, ao nosso ouvido, o som é semelhante. E quando os sons, nas terminações do verso, eles são semelhantes, eles são chamados de rimas. O anel que tu me deste, era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou. Quais serão as palavras que o som, que a pronúncia, elas são semelhantes? Palavras que rimam uma com a outra. Qual seria? Quebrou e acabou. Isso mesmo. Agora você pode perceber, nessa outra seleção, começando, olha. Cirandar, dar, quebrou e acabou. As palavras têm terminações parecidas. Então, a pronúncia, o som, harmonioso, de semelhança. Por isso, vem criança, vamos juntos nessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. E agora, será que nós temos palavras que se assemelham, que rimam? Vamos ver? Roda e embora. Agora, apesar de não terem a escrita parecida, nem mesmo semelhante, a pronúncia nos mostra que possui uma rima. Por isso, vem criança, vamos juntos nessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. Quando nós vamos cantar, a gente canta, prestando atenção na melodia e no ritmo. Mas quando nós vamos falar, nós precisamos respirar, ler pausadamente, sabendo que quando existem as rimas, nós precisamos modificar um pouco o jeito de falar. Nós precisamos modificar a entonação das palavras. Você não pode ler assim. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Você nem percebe que as rimas estão presentes. Agora, olha só. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, vem criança, vamos juntos nessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. Percebeu a diferença? É totalmente diferente de você ler um anúncio, uma notícia, ler um classificado, uma adivinha. As palavras que possuem rima, elas precisam ser ditas de uma forma, que você que está lendo e quem está ao seu lado ouvindo, perceba a diferença das palavras e consiga identificar aonde estão as rimas. As palavras destacadas em vermelho, são elas, as rimas. E agora nós vamos para uma outra parte, nós vamos identificar outro elemento das cantigas de roda. Vamos ver qual é? Olha, o número 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Tem um espaço em branco, nós vamos pular o espaço em branco. 5, 6, 7, 8. Outro espaço em branco. 9, 10, 11, 12. Esses números estão ao lado de cada linha do nosso texto, da nossa cantiga. As cantigas. Cada linha que foi escrita, cada frase dessa, nós chamamos de verso. Então, nessa cantiga, ciranda, cirandinha, nós temos 12 versos. Três grupos de quatro linhas. Três grupos de quatro versos. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Pula o espaço em branco. 5, 6, 7, 8. Mais quatro linhas. Pula o espaço em branco. 9, 10, 11, 12. Mais quatro versos. Viu? Quantos versos ao todo nós temos? 12 versos em ciranda, cirandinha. Vamos para o terceiro elemento das cantigas de roda? Vamos lá. Olha só. A pró está separando os grupinhos dos versos. Vamos ver? 1, 2, 3. Fiz três grupinhos de quatro versos cada um. Você sabe? Você lembra como se chama? Cada conjunto de verso é chamado de estrofe. As estrofes são compostas pelos versos das canções. Isso mesmo. A cantiga de roda ciranda, cirandinha, possui rima, possui 12 versos. E esses 12 versos estão divididos em primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe. Ciranda, cirandinha, possui três estrofes. Isso. Lembra que existem cantigas sem rimas? Isso mesmo. Existem cantigas que elas não vão ter rimas, mas elas possuem ritmo e elas possuem melodia. Vamos recordar uma música dessa? Uma cantiga dessa? Vamos lá. E aí? Lembra dessa cantiga? Você gosta de mim, oh menina? Eu também de você, oh menina. Vou pedir ao seu pai, oh menina, para casar com você, oh menina. Se ele disser que sim, oh menina, tratarei dos papéis, oh menina. Se ele disser que não, oh menina, morrerei de paixão. Palma, 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 oh menina. Pé, 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 oh menina. Roda, 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 oh menina. Abraçarei quem quiser. Pois é, essa cantiga, ela termina todos os seus versos com uma mesma palavra. A palavra menina. Mas isso não significa que são rimas. Não, são repetições. Lembra que no início nós falamos sobre as características? Pois é, o nome menina, ele foi repetido em todos os versos. Mas não tem rima. Um, dois, três, quatro versos. Pulamos o espaço. Cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito versos. Uma, duas estrofes. Olha só. Quando a gente não lembra direitinho assim. Ai, meu Deus, como é que eu vou contar as estrofes? As estrofes, elas estão entre um espaço branco e o outro. Pode perceber. Olha aqui nas numerações. A prova foi numerando quando chegou no número quatro. Pulou o espaço em branco e continuou contando a partir da primeira linha da próxima estrofe. Então, as estrofes são fáceis de identificar. Os versos também. Os versos são cada linha da minha cantiga. Ela é um verso. Mas nessa, nós não temos as rimas. Cantigas de roda. Ciranda, cirandinha. Alecrim dourado. Você lembra como canta o alecrim dourado? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. A gente gosta de, na hora do recreio, né? Tá pulando corda lá na área, cantando essas músicas. Não é verdade? Pois é. Dá uma saudade da escola. E o samba-lelê? Samba-lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba-lelê precisava, é de umas boas palmadas. Samba-samba-sambolê-lê. Samba-samba-sambolá-lá. Samba-samba-sambolê-lê. Samba-samba-sambolá-lá. Pois é. A gente se diverte bastante com as cantigas de roda. Praticando tudo isso que nós revisamos. Vamos lá? Vamos colocar em prática tudo o que a gente refrescou na nossa mente? O que é o que é? Você pode colocar a resposta dessas adivinhas aí no bate-papo, tá bem? Vamos lá. O que é o que é? Que cai em pé e corre deitado. Ah, essa é super fácil. Hein? O que é? A chuva. Isso mesmo. Aí agora a Pró já colocou uma mais difícil. O que é o que é? Que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. Pensa aí. Ó, vou dar uma dica. É uma coisa do dia a dia. Isso. Vamos lá? O que é o que é? Que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. Vamos ver o que é? O sapato. Isso mesmo. Durante o dia o sapato está cheio. E a noite ele está vazio. O que é o que é? O que é que se quebra quando se fala? Pensa aí em algo que se quebra quando se fala. Conseguiu descobrir o que é? Vamos lá. O segredo. Isso mesmo. Quando a gente conta um segredo, a gente quebra o segredo. E agora vocês vão escolher. A Pró colocou duas frases aí. Pinte a característica principal das adivinhas. As adivinhas têm ritmo e melodia? As adivinhas começam com a pergunta o que é, o que é. Qual você escolhe? Isso mesmo. Muito bem. As adivinhas começam com a pergunta o que é, o que é. E agora nós vamos completar parlendas. Corre cutia. Você conhece essa parlenda? Isso. Quando nós terminarmos de preencher, aí a gente recita, tá bom? Vamos lá. Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da vó. Lencinho na mão caiu no chão. Moço bonito do meu coração. E como é que fica a parlenda? Vamos lá? Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da vó. Lencinho na mão caiu no chão. Moço bonito do meu coração. Muito bem. E agora? A vovó. Tem tantas parlendas com vovô e vovó, não é verdade? Qual será essa parlenda? Da vovó rodeada de... Está demorando. Com certeza não tem. Vamos utilizar algumas palavras para preencher a nossa parlenda. E depois nós voltamos recitando. Vamos lá? A casinha da vovó rodeada de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Isso mesmo. A casinha da vovó rodeada de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Nas parlendas, você consegue identificar as rimas. E isso a gente percebe as rimas por causa do jeito como nós falamos. Por isso que a gente não pode ter pressa na hora da leitura. Senão, a gente passa batido e não percebe os detalhes dos textos. E esses detalhes são muito importantes. Principalmente para essa turma linda do segundo ano. Vamos lá? Você consegue ler aí? Vamos lá? A Pró trouxe um texto fatiado. Isso mesmo. A Pró tinha uma parlenda e recortou todos os versos da parlenda, embaralhou e trouxe para vocês tentarem montar. Será que vocês conseguem? Qual é o bichinho que nós temos nessa página? Isso. Um macaquinho. Um macaco. Eu vou ler do jeito que está no slide. Tá bom? E depois nós vamos organizar na ordem correta. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira. A cadeira espatifou. Foi parar no corredor. O macaco foi à feira. Coitada da comadre. A comadre se sentou. Para a comadre se sentar. Tem algum sentido esse texto? Não tem. Ele foi fatiado e ele foi embaralhado. E agora nós vamos ordenar cada verso da parlenda para que a gente possa ler e compreender. Porque aí, quando nós organizarmos, ele vai ter sentido. Vamos ver? Qual seria a primeira frase? O macaco foi à feira. Muito bem. Qual seria a segunda frase? O macaco foi à feira. Não sabia o que comprar. Próxima frase. Vamos ver? O macaco foi à feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira. Para a comadre se sentar. E agora? O restante da nossa parlenda. A comadre se sentou. A cadeira espatifou. Coitada da comadre. Foi parar no corredor. E agora? Vamos fazer a nossa leitura? Vamos lá? Respira. Isso. Vamos lá. O macaco foi à feira. Não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira. Para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira espatifou. Coitada da comadre. Foi parar no corredor. Recordou a parlenda? Pronto. Agora nós vamos ler a parlenda. Como se a gente não tivesse com o texto pateado. Vamos lá? O macaco foi à feira. A cadeira não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira espatifou. Coitada da comadre. Foi parar no corredor. E agora você vai dar nome aos elementos destacados nas cantigas que a Pró vai trazer agora. Lembra dos elementos? Rima, verso e estrofe. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Essa é a parte da canção que nós vamos trabalhar. Vamos lá? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E agora nós vamos ver quais foram os elementos destacados. Olha só. Cozinha e madrinha. Cozinha e madrinha. Você acha que essas duas palavras em destaque, elas são rima, são os versos ou são estrofes? Vamos lá? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E agora? Isso. As rimas. Isso. Muito bem. A palavra cozinha e a palavra madrinha tem sons semelhantes. São palavras que rimam dentro do texto. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. E aí? Vamos ver quais são os elementos destacados. O que vai ter destacado nessa cantiga? Para você colocar o nome. Olha só. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Todas as linhas, todas as frases foram destacadas, sublinhadas. Esse tracinho aí embaixo. Então, se todas as frases foram destacadas, significa que você vai ter que nomear o elemento. Que elemento da cantiga é esse? As rimas você já utilizou. E agora? Que elemento é esse? Muito bem. São os versos. Cada linha. As frases que compõem as cantigas são chamadas de versos. E agora? Essa parte que a Pró destacou aí em vermelho. O conjunto dos versos. Como é que nós chamamos o conjunto dos versos? Você lembra? Isso. Muito bem. É a estrofe. E essa música? Tem quantas estrofes? Apenas uma. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Esse conjunto de versos, nós damos a ele o nome de estrofe. E agora? O que nós vamos fazer? Nos despedir e aguardar a nossa próxima aula. E lembrando, nós estamos agora nas aulas de linguagem com a revisão de tudo o que nós vimos no percurso. Então você não pode perder nenhuma aula. Combinado? Te espero aqui na nossa próxima aula.